o monge da perdição aqui é a primeira missão conquistar vai dar ainda acho que as tribos estão aqui as mesmas Marginal e Matança nenhuma nova infelizmente o Balrog deixou as profundezas e devemos mandar de volta as profundezas a Balrog a Demon do Ancien World mal cheguei estou pegando fogo já ah mas eu não quero te pegar vivo tá vamo lá primeiro você o Corvo 29 caralho e aí amigo e aí e aí e aí ah eu peguei uns orcos novos também que eu tava fazendo lá o os objetivos de pegar colecionável ontem aí eu peguei uns orcos novos pra mim level 37 borgo inabalável hum vamo pegar esse cara aqui já pra terror gata no meio vamo descobrir na verdade meia língua gostei desse cara berserker do terror Ah, mas é que tem missão, por isso que eu vi aqui, eu tô level, reparei a montanha toda do level. Ahn, 22, não tá tão atrás não. Opa! Por enquanto, amigo. Ué, achei que eu tinha pegado suas certezas. Ih, o cara é pica. Deixa eu ali matar meu Balrog que eu ganho mais. Nunca ouvi histórias desses Balrogs. Poucos sobreviveram para contar. Também tacava melhor escolher a missão, porque tacava tudo. A Targoroth está saindo de seu fússingar Gorgoroth. Não deve chegar às superfícies. Vamos lá. Run! � gunu. Agora deu a cidade de X Senhor dos Anéis. A cena de Minas de Mori é muito boa. Ohr, aqui eu vou desbloquear os bruxos. Tar-Goroth! O chamamos à superfície! Levante e junte-se à nossa glória! Levante e junte-se ao Exército da Sombra! Venha a nós! Levante! 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 O que eles invocam? Estão conjurando a morte. Mas será a morte de todos. Chamamos o Fëanor Kri-Sola. Por que minha capa tá dura? É minha capa? Oxi! Estava de bombeira pela Pinterest. Me deparei com a miniatura de uma guerreira do caos de Nurgle. Os seios de fora e também um mago de Nurgle com respeito e o feminismo do seu cajado. Existe a minha heteromada inteira de guerreiros do caos, tá certo isso? Sei lá, bicho. Cara, a miniatura vai exigir de tudo, porque a galera é mais que faz. O que é oficial não é o que muda. Capetão Acólito. O cara tá daqui fazendo a magia? E aí, Zong, boa noite! Zong! Ah, ele é inquebrável, velho. Só que é mais estiloso. Não consegui nada, Zong! Os orcs mais legais sempre morrem na hora que eu estou indo pegar eles Para isso ele tem que me pegar primeiro O que é isso? Consumirá todos da sua raça. Então, não consegui pegar o cara não. Ele morreu antes que eu tivesse a oportunidade. Eu queria o Balrog, toma fogo aí, amigo. Esse fogo da fogueira não é nada perto do que o Balrog vai ter que fazer. Guion vai encontrar o homem morto mais famoso de Mordor. Você realmente impressionou todo mundo com aqueles truques de anel. Depois disso, Targoroth só precisou de uma cutucada. Agora, ele vai subir até a superfície e vai atrás de você. Tá um pouco fora de sincronia essa fala aí. Tem que falar Marvel, tornando por furtividade... Sofreu na minha mão. Vai, Karagor. Não consegue ter uma subida. Ok, então. Meu guarda-costes de solo, meu guarda-costes estiloso. Ué, cadê meu guarda-costes? Ah, aqui não tem, né? Eu tinha pegado um cara mó legal. Ah, ele morreu durante a batalha que eu tava tentando capturar ele. Normalmente é sempre esse o caso. Cadê você, seu verme? Aqui ó, Klau. Todo lado. Vamos reagir? Não fique triste. Isso não acaba aqui. Vou despertar todos os mortos de Mordor antes de terminarmos todas as vidas que tirou. E quando voltarem, quem acha que vão procurar? Ah, sim. Aqui, nos veremos de novo. Engolido pela escuridão. Achei que ele ia me bater, velho. Então, tá faltando um acorde. Tava. Então é isso, né? YOLO! Yuhuu! Agora é para rasgar o livro, hein? Achei que eu tinha matado vocês. Todos. Ninguém toma um Balrog. O Balrog está levando porque ele não aguenta mais gritando. Para de falar, caralho! Beto Carrero! O inimigo é poderoso, Kellebrimbor. Não com o espírito de Karnan ao nosso lado. Despertas pelo anel da morte, chamas que ardem, você o despertou. Eu vou chamar, vamos brigar no fogo, né? Por favor. Beijo, Iner. Boa noite. Vamos lá. Temos que virar nas costas. Virar nas costas, certo? E agora? Vamos lá. Vamos lá. Despertar o final. Despertar. Um. 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 O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Pulando! Pulando! Vamos lá! Não sei se dá pra subir aqui, mas eu tô subindo. Fiz um lixo! Vamos lá! Agora é só briga de... de... Power Ranger aqui, velho! Toma! 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 Só um gancho! Ai, caralho! Tagoro! Nos devota! Espanca a cara dele! Volta pra série lixo do Anéis do Poder! Tem que ver que não é o mesmo do Balrog, mas enfim... É muito louco de imaginar que antes do Sauron, quando existia só o Morgoth... O Melkor... Ele tinha um exército de Balrog, não era de Orc não! Era um exército de Balrog! E é mais louco pensar ainda que tinha um elfo, que era o Feanor... Que matou dúzias dessa porra! É muito louco! É muito louco! Tá tudo muito a pena na Primeira Era! É muito louco! 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 A gente começa a atender de um montanhar. É muito louco! Socorro! Sumigão Imortal Oh Imortal Ela é uma força que não deve ser desprezada O espírito de Ganan testemunhou a devastação da Terra-média e seu renascimento incontáveis vezes Ela estava aqui muito antes de nós E continuará muito além da nossa morte Da minha, né? Você já está morto? Nice Nice Não sou eu quem será emboscado, Ark Mas você Mas se você cair da emboscada dele, você terá sido emboscado, Talia Tirei três inimigos com o único ataque de efeito em área Ok Ok Olá, tudo bem? Nunca teve coisa na cabeça, não é? Caiu na minha armadilha feito um rato cego Pavor de execuções Fique apavorado, amigo É, amigão Todo mundo tem que matar ele, né? Vai, Dark! Termina! Mas tome cuidado! Meu irmão de sangue é imparável Eu nem vou conhecê-lo, amigo Vap! Caralho, fatality! Não sei se contou para a espada, né? Porque eu não matei ele na execução, ele ajoelhou e depois ele morreu TARGOROTH CORRE POR MORDO LEVANDO DESTRUÇÃO A TUDO SUFRIENDO SEU CAMINHO Mande esse valor de volta para as profundezas TARGOROTH CORRE POR MORDO 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 Se esse cara existisse nos filmes Não tinha filme Porque ele sozinho precisa ganhar do sal Na verdade Queima Queima tudo Não Deu meia volta Ele espera para fazer chover fogo Aonde estamos indo? Ao gelo Vamos ao gelo Quem volta ao gelo, sua chance está perto Vamos ao gelo Câminas de gelo sobre a chamba! Lide com isso, Mawrog! Contigo, sim! Da porra, uma lapada! O que ele disse? Faz diferença? O que ele disse? Faz diferença? Faz! Eu quero saber, mano! Faz! Eu quero saber, mano! Esse Mawrog veio de outro mundo! Agora era a sua vez, Talion! Não está funcionando! Várias surpresas de zero pessoas! Nossa! Tomei só um! Não brinque com a natureza, Talion! Ela é espantosa e sua vingança será comérsia! Eis o seu erro, Laracna! Eu vou brincar com a natureza! Vai ser um jogo, então eu estou brincando! Eu vou brincar com a natureza! Eu vou brincar com a natureza! O que ele disse? Faz diferença? Pai! Já falei! Esse Balrog veio de outro mundo! Agora é nossa vez, Talion! Não está funcionando! Não está funcionando! Trazemos luz ao seu abismo! O fim do seu fogo! Não está funcionando! Putz! Grila, bicho! Vamos lá! Sobe! 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 de gelo fica frio aí barogui sai daqui porra sai daqui seu demônio morre sai 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 Contato veio e ele foi embora, pega o jogo Como é que ele está acendendo fogo, estou tacando gelo nele Eu acho mais legal quando a gente brigou em cima do ground Não, ele foi acendido Ah, ele foi um deita Por que se não morreram? Ele foi um deita Ele foi um deita Seu deita Ele foi um deita Ele foi um deita Não morte, derrotará, não morte. Se descongelar essa aí, fodeu, amigo. A carne é a única desse jogo que pode realmente existir na lore, não existe. Aliados. Há gondorianos que continuam em Mordor. Eles não sobreviverão em Mordor por muito tempo. Os gondorianos restantes devem escapar de Mordor. E irão, com a nossa ajuda. O cara se assustou com nada. Olho malévolo. Não acha que legal esses orques de besta? O cara se assustou com nada. Tem uma coisa que eu não imagino em um orque, quando eu peço com um orque e armas do Valcãnz. Não sei o que eles usam. Muitos gondorianos morreram durante a queda de Minas Itil, mas alguns foram capturados pelas forças de Sauron. Descubra o destino de Ypigil e Baranor. Descubra o destino de 1 e-mobilião. Eu não matei nenhum chegando aqui A Hydra é engenhosa, mas ninguém sobrevive muito em Mordor, temos uma saída, só preciso encontrá-la, e quem mais restou? Encontraremos todos Mas a Yavanna não é pacifista, acabei de explicar o motivo Ela já foi Temos que ter cuidado Os Ents é a prova viva de que ela não é pacifista mais Grita ai meu irmão Os Ents são meio de boa, tenho certeza A Isengard a gente discorda de vocês Os cara atacou o Zara ali na Isengard, quando eles atacaram até a manha, uma represa Os Ents são meio de boa Os Ents vão sofrer agora Sim, os Ents são meio de boa Você está livre amigo Muitos Ents morreram Eu não lembro exatamente qual guerra que muitos Ents morreram Se não me engano era uma luta contra os gigantes Mas muitos morreram Ai como não tem mais as Ents esposas, porque elas desapareceram Não tem mais Ents Não tem mais Ents Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Eu devia retornar mas Mas quando tinha 10 anos Perdemos contato Tive uma boa vida em Minas Iteo Era respeitado Feliz Então ela caiu Então começa sua terceira vida agora A única vida que me importa é a vida com o Idril Mas temos que encontrá-la E nós iremos Os Urux usam nossos soldados de Iska E esses tem sólidos Aí sim Você conseguiu libertar vários dos seus irmãos? Não basta Às vezes perdemos tantos quanto resgatamos Alguma coisa É Esse cara que cagou tudo ali Pisou na fogueira Viva Não podemos parar de procurar Finalmente Estou amarrado deste poste há dois dias Ai por fogo amigo Ai por fogo amigo Acabou Não podemos parar de procurar Não podemos parar de procurar Não podemos parar de procurar Eu espero que você Obrigado guardião Não vejo nenhuma ação em semanas Sabuji Vulnerável por atividade Eu estou começando a subir! Eu acho que a gente está fazendo! Não, meu filho, o que está fazendo? Puta que parece que cagou tudo, hein, Barador? Não, meu filho, o que está fazendo? Você não pode estar longe! Por que você foi para trás, viu? Porque eu pensei que estava para frente. Não hore de perder a cabeça! Olá, tudo bem? Vocês são todos iguais a um relógio, prevecíveis. Como vocês esperam ganhar essa guerra, se fazem o que o inimigo espera? Ah, a parada do Explode, velho! Ah, beleza. Não é para explodir, para pisar em cima. Ah, beleza. Não é para explodir. Para pisar em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Uma flechinha... Eu odeio o blocador de salto! Você não tem força, não tem poder! Guarda! 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 Coringô! Carne, carne! E Arthur, boa noite! Achei que seria nosso fim! Minha família agradece, guardião! Apareceu no churrasco aquele cara ali! Guardi! Guardi! Que devo essa? Capitão Baranor! Carros! Carros? Achei que estávamos jogando um jogo da Idade Média! Estávamos indo para as arenas! Nos capturaram! Carro! Tem carro aqui! Carro não, carro! Se a conheço, é para lá que vai! Ela está viva? Viva! Não tinha esperança! Nós a acharemos! Baranor! Minha Zinte é o único lugar que eu já tive! A única família que eu já tive! E lutarei para defendê-los! Capitão Baranor! Capitão Baranor é o segundo em comando do General Castamere! Nasceu em uma família Haradin, perto de Umbar! Ele foi descolcado por uma criança condoriana para assegurar um acordo de paz! Ao longo dos anos, ele perdeu contato com seu povo e foi criado como condoriano por uma rica família de Minasítio! Por ser confiável, por sua bravura e suas habilidades de combate, ele logo foi reconhecido por Castamere e subiu de poço rapidamente! Até se tornar seu guarda-costas e por fim, seu segundo em comando! Baranor dedicou sua vida a servir a cidade que o adotou, seu particular! Ele é leal, valente e orientado por uma forte noção de moral e disposto a dar a vida pelo seu general! Capitão Baranor raramente deixa baixa guarda e vive de acordo com o rígido código militar! Vamos lá, investigar a arena! Juntos a Baranor na caverna! Eles riem da nossa miséria! E aí ? Então vamos arruinar o esporte deles! O que é isso? Eu não matei não! Eu só pego emprestado só! o melhor ainda então e aí você está vivo por hora oi 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 e aí as caras estão assolando os olóis, não precisa de mim não tem mais nenhuma ali em cima, então fechou não tem mais nenhuma ali em que o chão não tem mais problemas não tem mais importante não tem mais não tem mais não tem mais que isso aqui não tem mais não tem mais Capitão, quem que é? O chupa-osso aí é foda, né? Medo de queimar, ferido por execuções. Ah, ele me viu. Falhou nisso já faz muito tempo. Deixa eu me abrigar rapidinho. Não sei nem onde eu perdi tudo isso, mas tudo bem? Vou tentar um level sem dinheiro, não posso capturar ele. Morreu. Momento forte. Procurei por você em toda parte. E eu por você. Venha. Vou levá-la até a Reneth Anon. Estará segura. Não. Não deixarei Mordor. Não sem todos os irmãos estarem livres. Você vai ficar aí pra sempre, ferido. Vamos. Falaremos depois. Meu pai sacrificou toda a Minas Itil por minha segurança. Não serei mais protegida. Não mais. Nem por você. Nem por ninguém. Nem por ninguém. Idril. Você vai morrer aqui. Então será o destino. Destino não, é burrice. Mas vou ficar. Você tem um espectro com você, minha filha? Não tem, então. Os reforços chegarão aqui em breve. Nos veremos logo. Que isso, Zoom. É assim também, né? Ela é uma verdadeira guerreira. Não teme mais nada. Sim. Esse é o problema. O que foi? Os uruks preparam um banquete para celebrar o saque de Minas Itil. Infiltrem-se no banquete e vendemos o barril de Grog. Tá? O que acha de uma caça ao tesouro? Todo guardião gosta de caçar. O que você tem em mente? Os uruks são consistentes em três coisas. Seu gosto por sangue, tesouros e Grog. Ok. Até surpreso quando aconteceu. Mas acho que nem tanto Gondor. Noi. Ou nula. Recuperamos alguns artefatos que haviam sido roubados do grande salão. Cada pedaço de Gondor que recuperarmos será uma vitória. Você compreende que Paranor teme pela sua vida? Eu não temo mais nada. Não sobreviveria aqui se temesse. Não sei. Essas criaturas, Paula, não parecem nada. Vou soltar aquelas aranhas ali, ué. Eu não quero envenenar de longe que eu acho caído. É mesmo que eu seja obrigado. Tá, foi todo mundo para lá. Não, aqui vai dar bosta. Acho que eu ia morrer. Dá para pegar esse aqui que está livre. Esqueci que eu coloquei a melhoria que eles explodem. Para não ser envenenados. O que mais tem para distraí-los? Ainda é que não tiveram. Aranhas, eu te venho esparmoro. Queria ter matado ele um desses monarcos para ele. Os esses monarcos para de longe. Isso daqui nem se mexeram. Mas na parte pouco tem uns que estão bebendo a breja ali, então é por que cair. O que foi isso? Vai explodir lá, ó. Catapimbas! Tá aqui, acho que meio que dá uma liberada, hein. O cara olhando pra cá, aí fica difícil. Mas ele morreu. Não sei se logo ele bebe. Bebe, porque ele tá com a mão na barriga. Caraca, ele enfia a manzona lá pra beber, ó. Agora se ele vai morrer com isso, não sei. Se ele morreu, eu consigo envenenar isso aqui da frente. Tá passando mal, levemente mal. Já tá vindo o outro pra cá agora. Tá, ele saiu daqui, dá pra eu vir com esse aqui então. Você não viu nada? Esconde-se nos arbustos. Que arbusto? Consegui. Tomou seus coquetes aí, frente. Ozu! Ozu! Venham para cá, rei de Mordor! Vamos brindar a um trabalho bem-feito! A gangue do Grom está morta! E a boa sorte deles agora é nossa! Então... Bebam! Bebam! Oh, Shraak! O cara tá bem não Ali está ele E ali está o nosso tesouro Surpreta, Balofover Só tomou uma só Quark explodindo, tomou susto? ... Diria que foi uma das missões mais bem sucedidas nunca morto Mal lembro da amedrontada e jovem soldada que encontrei na Cidade Baixa Aquela que te salvou daquele capitão? Essa mesmo Não me lembro disso aí não Se não lembro, não aconteceu Ok... É melhor alcançarmos Baranors e vermos se ele está bem Talion, Minas Itil está perdida, mas ainda há Mordor Cheguei Cheguei Nos encontramos no meio Estarei lá E Baranors Deve tomar cuidado ... 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 Você acha que isso é ruim? Só vai ficar pior daqui pra frente. Eu até contaria porque, mas a gente tem que ir andando. Verdadeiro. Último defensor. Fiquei enfurecido quando tinha um cara sozinho. Isso aqui é legal porque se você jogar esse cara aqui numa areia ele faz um estrago, né? Já que ele fica furioso instando em x1, só não coloca nenhuma guarda pra ele. Matador, toque triplo, lâmina mística. Tá, ele teleporta. Ih, apareceu outro agora. Meu amigo tá atrás de você aí, ó. Moderal, furtividade, execução, medo de veneno, tá. E aí Shazam, carai! Feiii! Dá licença? Não, eu quero o Draug. Meu Deus, velho. E aí Lide com isso, Capitão. Só vou poder pegar nenhum dos dois, velho. Ah, quase. Por que ver como estamos passando!? Porque esses cara não tomam dano pro grau, Rivera? Cabe, o Pico é mesmo aí? Vou dar a distração aí. Vou dar a distração aí. Você vai ser um assassino! O cara não está nadando? O que é isso? Deixa eu lembrar essas fraquezas aqui, na moral o que? Meu Deus, calma. Execução, veneno, fogo. Vão eviscerar! Eu odeio guardiões! Veneno. Cadê o veneno, hein? Não! Parece que você está tentando! Não! Agora eu vou ser o meu. Quer que eu vou deixar minha vida e já volto? Aparece, covarde! Não! Não! É difícil antes que qualquer humano me imagina! É só vale uma boa risada! Vamos ver essas tripas! Você está ganhando várias marcas novas! Cala a boca, porra! Criatura patética! Podiam ter matado ele, mas não mataram. Não, eles tem outros planos. Eles o levarão até Gorgoroth. Eu não ouvi nada. Tá aqui o que esse cara é. Favor de veneno, épico, desajeitado, alfácio... Parece bem fraco. Esses arqueiros não vão defendê-lo para sempre, Orc. Orc, mamilos! Pareceu mamilos ali. Brutalizar 2 e matar 10. O que você quer dizer? Ou perde a cabeça! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ou perde a cabeça! Desculpe! Desculpe! A única coisa que essa campanha de skiming fez na minha vida foi me dar grip. Me deu grip e foi embora. Quem está matando meus arqueiros? Eu vou te achar e me vingar! O cara vingou até uma corneta para chegar aí. O que é aquilo aqui? O que é isso? Eu! Vou te bater tão forte que você vai achar que foi pisoteado por um Grauk! Chega de conversinha! Ao ataque! Pô, eu posso pegar esse cara também, ele parece um punk. Mais estiloso que ele ologa ali. Você não vai me pegar assim! Não consigo ver nada! Não consigo ver nada! Por que eu estou tomando dano, meu Deus? Errou o arque, amigo! Por que essas fraquezas que eu não vi, né? Não sei essas fraquezas. Por que você está atordoado? Favor de veneno! Acho que eu adoro um fácil. Não, porra! Vai aí, rumei do fogo! Você se curou, gente? Não, porra! Não, porra! Não, porra! Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Você nunca vai! Você... Aproveitar! Desajeitado, como é que eu vou agarrar o cara, velho, homologue, gravatividade, cabeça leve, tá. Olha, o 22 e lá tá sofrendo, né? O sofrimento deles tá apenas começando. O que é isso? Não! 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 É isso! Sim! Não! A nossa! Isso é um flash! Não! Não! Vamos dar uma limpada aqui, deixa eu trazer a galera pra Sparrow de Grog. Pior que eu não devia ter pego ele agora, que eu não vou conseguir pegar o Ork. Eu prefiro pegar o outro. Tem uma foto de você, ou tem a March aí. Ah, ele vai correr. Não vale a pena matar o outro até ele correr. Agora estou triste, não vou pegar nenhum, né? O outro vai ser pegar ele mesmo, né? Porque o Olog Punk ali era muito bom, velho. Junte-se a Nathra! A minha força é sua! A minha força é sua! Eu peguei o primeiro forte. Deixa eu ver. Traidores! E os que seguem eles merecem uma morte lenta e agonizante! O jeito que você reclama é patético! E eu tenho uma surpresa aqui pra te calar de vez! Você já era! Então, meu filho, eu peguei o castelo, cara. Fui lá, peguei, botei suzerana. O cara eu peguei! Você cortou o fundo! Tô te vendo! Acha que não vejo o que você está fazendo? Vejo de maneira que você nem imagina! Meu olhar atravessa a terra e a sombra. E minha flecha atravessará a carne e os nervos. Eu vou fazer escorrer esse sangue fétido de homem sujo que corre nas suas veias. Nesse ritmo ele vai e é morrer de velho! Peguem ele! O cara já tá puto, já. Meu Deus do céu, calma. É muita coisa acontecendo. Putzinho, estou lascado! Peraí, esse é meu! Eita porra! Parece um bicho... Ai, caralho! Cadê? Nada, um mosquitão na minha mesa! Deixa eu ver se tem uma janela aberta, peraí. Vamos lá! Você arrisou uma janela aberta, então vamos, na? Vá em casa, mas você não vai. Vá em casa, vamos. Vá em casa. Vamos lá. Vamos lá! Vá em casa das 4 estrelas. Vá em casa, é muito o tempo. Vamos lá também. É isso. O que eu posso fazer aí? Vou mandar você. Você vai para mim? Eu já tenho guarda-costas, então você vai... não posso mandar você vir para cá, por quê? Não sei, mas enfim. Vamos mandar você atrás. Pior que tem uns caras de nível épico aqui que eu não queria. Esse é o arruinado, deixa eu ver como é que ele é. Parejador, mestre da caçada. Ah, você parece estiloso. Sanguinário, você. Você tem pavor, então você é bosta. Agora vamos ao resto das compras, tem mais uma galera aqui. Aquele cara ali em retirada. Pior que eu estou lá 26, eu estou lá 27. Caraca, velho. Covarde. Ele não é muito bom não, velho. Só mata os guerreiros de verdade. Só mata os guerreiros de verdade. Caraca, eu tomei só uma aqui, velho. Que flecha é essa? Não sobrou uma arma viva aqui, velho. Vai lá amigo, eu confio em. Esse cara seria legal, mas... Não sei nem como. Que flecha é essa? 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 E essa ai, corta costas. Do nada apareceu um monte de orc. Deixa eu lembrar que apareceu as suas fraquezas. Desajeitada, tornada positividade. Tô doado. Você vai ficar só de boa ai, por enquanto. Se bem que... Vamos lá, vamos lá. Verdadeiro. Na real. E era espião. Tchau. 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 Tchau.